Como é que se resolve a questão da escala? Hoje em dia, a intervenção do arquiteto e mesmo a intervenção do urbanista, ela tem que se processar em cidades gigantescas que não existiam no passado. A escala das intervenções é enorme e dos problemas também. Como é possível fazer boa arquitetura em escala e para uma escala metropolitana? É sobre esse aspecto, é necessário considerar que a arquitetura não vai resolver sozinha o problema do mundo. A história da arquitetura já acreditou que os arquitetos resolveriam tudo. Depois teve um momento de crítica, vamos dizer, de autocrítica. A gente achou que não ia resolver nada e agora a gente está num momento que é o segundo passo. A arquitetura não vai resolver tudo, mas também não é um fundo neutro. Acho que a arquitetura tem um papel importante, mas ela precisa estar associada a política, economia, filosofia, cultura e tudo mais. Então, acho que a gente precisa ter algumas possibilidades, algumas coragens. Nós não fazemos mais grandes planos, grandes intervenções, grandes projetos. Não se tem mais urbanistas como o Pesmaio, como a Mello. A gente tem que voltar uma figura de linguagem que eu ouvi outro dia, que é bonita, é a seguinte. Para se fazer cirurgia, vai ter sangue. A gente vai precisar voltar a ter coragem de fazer cirurgias na cidade para corrigir algumas coisas que a questão da escala proporcionou. Toda a produção da arquitetura moderna foi feita desde os pioneiros de 1920, 1936 e até hoje, na contemporaneidade. Não, até a década de 60, quando Brasília foi construída, foi realizada no período em que as cidades brasileiras eram províncias. E, portanto, eles tinham aquele caráter provinciano. Não existia ainda a verticalização e o grande número. Hoje, a evolução da arquitetura é diretamente ligada, como eu já falei, à evolução da sociedade. Hoje, nós nos defrontamos, especialmente São Paulo, que é o maior exemplo aqui no Brasil, de uma escala metropolitana. Então, o grande desafio para a arquitetura brasileira daqui para frente é considerar a escala metropolitana, que implica num grande número, num adensamento, numa verticalização e numa superposição de funções urbanas, que dá uma atividade urbana permanente que é desejável entre as cidades. Por um lado, a gente vê que realmente a escala aumentou. Mas, por outro lado, ela parece que não permite hoje o que era muito permissivo antigamente, que eu chamava de arquitetura de terra devassada. Você simplesmente passa a régua e coloca ali seu objeto arquitetônico, meio iconográfico. Hoje, as relações entre as inserções são muito mais complexas. Então, mesmo que você esteja projetando para um lote, você está projetando para uma cidade que está envolvida ali culturas físicas, tipo climas e topografias e o diabo a quatro, mas também culturas cidadãs, culturas artísticas, culturas de vida, de crescimento, históricas e tudo mais. Então, para mim, eu acho que nessa sociedade quase urbana, 80, sei lá, 80 e tantos por cento, pelo menos no Brasil, nós já estamos aí dentro de malhas urbanas, ela me parece até mais prazeirosa do que simplesmente sair colocando num lote vazio, ou um lote sem nenhuma referência de passado, ou de topografias, ou o que for, como era feito eventualmente em algumas situações. A cidade de São Paulo, uma cidade labiríntica, densamente ocupada, desprovida de espaços públicos, toda oportunidade de projeto aqui nos parece que é uma oportunidade de discursar contra isso. Então, de alguma maneira, mostrar que uma casa pode aparecer da rua e quem está na casa pode entender aonde está, porque se você vai até o limite do lote, que é a propriedade privada, ela vem à rua. Então, de alguma maneira... Estabelecer esse diálogo. Entre essas coexistências, entre o possível e o impossível. Você vai para Dubai e eu, quando vejo as fotografias de Dubai, eu fico na dúvida se as fotografias são muito ampliadas ou eu que encolhi um pouco. Como de fato eu encolhi um pouco? É possível que esse problema de escala seja meu. Mas eu acho que esse conceito da dimensão do homem, do abrigo do homem, é básico na arquitetura. Fora isso, nós estamos fugindo um pouco para um gigantismo que, às vezes, se justifica. Uma igreja gótica, por exemplo, mas de uma forma maior em geral, não. A coisa, historicamente, é como eu te falei, poderia ter sido. Já houve um momento em que alguém, um urbanista, propôs. Mas as forças, que não são ocultas, as forças evidentes das forças econômicas que dominam os governos, deturpam. O urbanismo é arquitetura em espaço expandido. O urbanismo, no meu modo de pensar, ele é referência da arquitetura. A arquitetura o refere e é referido por ela. Então, é aquela velha história, né? O que é mais importante como ideia? A praça do relógio ou o relógio da praça? Eu acho que os dois são tão importantes que eles se complementam. A praça sem o relógio não seria uma praça designada e o relógio da praça seria um relógio sem lugar. Eu acho que é importante saber que a mais complexa invenção do homem, que a cidade tem solução. E há muitos anos os urbanistas não são convocados a participar dessa discussão. É dizer, a cidade deixou de ser pensada pelos poetas, pelos sensíveis, pelos profissionais que dão forma e dão equilíbrio e dão harmonia a esse espaço. Eu acho que boa arquitetura se faz com bons arquitetos e se faz com bons clientes, né? Que também é muito difícil encontrarmos, por vezes, clientes que tenham essa leitura do que é o espaço privado, do que é o espaço público e de como a composição, principalmente num território urbano, como essa composição de edificações, elas formalizam um conjunto harmônico. Eu acho que essa boa arquitetura, ela exige essa reflexão do arquiteto e exige também por parte de quem nos contrata a mesma leitura. Eu acho que é sempre um desafio, né? Quer dizer, se existirem bons arquitetos, em quantidade, vamos dizer, suficiente para dar demanda, atender essa demanda e, ao mesmo tempo, responder satisfatoriamente, é evidente que vai melhorar essa qualidade. Mas nesse desafio da quantidade, a arquitetura tem bastante dificuldade, principalmente porque entra num campo que não é só mais do arquiteto, quer dizer, que também entra a figura do urbanismo, do pensar a cidade, ter um projeto de cidade, toda uma questão cultural e social e econômica e que também faz parte desse escopo nosso profissional.